Música Estamos aqui agora na TV Digitalks com o André Ferraz da Inloco Media, isso aí né André? É um prazer muito grande estar falando com o André, eu estava comentando com ele que a gente se conheceu lá no Sebrae de Pernambuco, na Feira do Empreendedor, quando eu fiz um trabalho lá e a Inloco estava começando. Conta um pouquinho a história da empresa, são praticamente dois anos né André? E um crescimento muito grande, conta aí para o pessoal um pouquinho como é que vocês chegaram lá. Bom, a gente começou na verdade como um projeto de faculdade, a gente começou no início de 2011 na verdade, então fazem sete anos, mas apenas dois de mercado, então a gente passou os cinco primeiros anos da empresa basicamente só desenvolvendo tecnologia e produto sem ter ainda nenhuma ação no mercado, sem vender, sem ter clientes, nada. Nesses cinco anos basicamente o que a gente se desenvolveu foi uma tecnologia de geolocalização que hoje é considerada a mais precisa do mundo, ela tem uma precisão 30 vezes superior ao GPS e ela também consome muito menos bateria, então enfim, acho que todo mundo sabe quando está usando o GPS no carro que a bateria do celular começa a ir embora, você tem que plugar lá o cabinho para continuar mantendo o seu celular ligado. A gente criou uma forma que a gente não gasta tanta bateria e consequentemente por ter muita precisão e ter pouco gasto de bateria, a gente consegue entender com muito mais profundidade os lugares que aquele usuário vai. E aí com essa tecnologia a gente começou a se questionar o que a gente fazia com ela. Então a gente, na verdade, ao longo da história da empresa falhou várias vezes, a gente fez várias aplicações que deram errado, a gente fez aplicativo para shopping, acabou não ganhando escala, a gente fez uma plataforma de navegação, também não cresceu bem, finalmente a gente encontrou o mercado de publicidade digital e a gente entendeu que nossa tecnologia servia para replicar a experiência e a capacidade que até então era só disponível para o e-commerce, para o mundo online, no mundo físico. Então com a tecnologia que sabe onde a pessoa está, você consegue começar a entender se uma publicidade gerou tráfego numa loja física. Você começa a poder segmentar a sua publicidade por pessoas que estão passando por determinado ponto. E aí com esse produto a gente começou a crescer muito rápido. E aí a gente lançou isso por volta de 2015. Naquela época a empresa tinha 10 pessoas. De dois anos para cá a gente cresceu, por exemplo, de 10 para 150 pessoas. Hoje a Inloco é líder nacional no mercado de publicidade mobile, é a maior empresa do Brasil nisso. E eu atribuo muito a essa tecnologia, essa nova dimensão de dados que a gente trouxe para o mercado e essa nova capacidade que a gente trouxe para os anunciantes. Então esse crescimento obviamente é extremamente difícil, você gerenciar, enfim, tanta gente entrando e o crescimento saudável em uma velocidade tão alta. Mas tem sido bacana inclusive para a gente ver quais são os próximos passos. Porque conseguir entregar uma mídia segmentada e saber que a pessoa foi para a loja é muito bom. Mas tem mais coisas pela frente. E aí é isso que a gente está buscando. E acho que além da tecnologia tem também um fator de execução também muito forte. André, eu lembro, esses tempos eu vi um post seu no Facebook quando você estava falando do crescimento da empresa em que você falava que vinha aqui para São Paulo e fazia seis ou sete reuniões por dia e gastando sola de sapato, sem dinheiro, explicando uma tecnologia que ninguém conhecia. Quer dizer, você teve que criar um mercado praticamente porque essa questão da publicidade e do marketing online indoor, que é dentro da loja, dentro dos locais, é algo que ainda não existia. Qual é a sua aprendizado com relação à importância da execução no sucesso da Inloco Media? Bom, tem uma frase que eu gosto muito que é que uma ideia não vale nada ou que vale a execução. Eu acredito muito nisso. Então, a história, por exemplo, das solas de sapato que eu gastei, eu de fato perdi nos primeiros seis meses da empresa entrando no mercado, eu perdi cinco sapatos. Por quê? Porque na época, por exemplo, a empresa não tinha dinheiro para que eu me deslocasse pela cidade de táxi ou de Uber ou coisa do gênero. Então, basicamente, era correndo na rua de estação de metrô para parar de ônibus e chegando no cliente suado, ofegante. Mas, mesmo assim, estava lá todos os dias e as primeiras pessoas que foram entrando para fazer esse trabalho também entraram muito nesse espírito. E aí a gente foi crescendo com pessoas muito engajadas com a companhia. Então, por exemplo, hoje, que a gente já está num tamanho maior, eu diria que uma das principais preocupações que eu tenho no negócio não tem nada a ver com o produto, com a tecnologia, com como o mercado está recebendo isso. Tem muito mais a ver com as pessoas que estão dentro da empresa. Se elas vão continuar com essa garra, se elas vão continuar buscando o crescimento da empresa como se ela estivesse só começando. esse espírito de startup, enfim, continuando enquanto a empresa cresce. Então, acho que a cultura da empresa é o que faz, que hoje está fazendo a gente crescer bem, porque tem basicamente duas formas de você crescer uma empresa. Uma forma é você começar a colocar regras, processos, procedimentos, métodos que as pessoas chegam lá e têm que seguir. E aí você acaba colocando aquela pessoa numa caixinha, que ela fica limitada. E a outra é você traz gente muito boa, você passa a visão da empresa, o que é que a gente quer alcançar. E essa pessoa tem autonomia para tomar decisões e andar rápido. Essa forma a pessoa trabalha muito mais motivada, ela se sente dona do negócio, ela vê que aquele resultado é fruto do trabalho e das ideias que ela teve. E eu acho que assim é uma forma muito mais saudável de crescer uma empresa. Então, a gente está indo nessa direção. Legal. Eu acho que para o pessoal que está nos ouvindo ainda e que pode não estar entendendo bem qual é que é o negócio, vocês têm um case que é bem interessante com a Pizza Hut, não tem? Você poderia comentar um pouquinho para tentar tangibilizar como é que é o business mesmo e o resultado que vocês geram para os clientes? Certo. Bom, explicando um pouco mais sobre o produto e esse case da Pizza Hut, a Inloco usa essa tecnologia de localização em vários aplicativos. Tem vários aplicativos que estão integrados com a gente. Consequentemente, a gente tem acesso hoje a quase 60 milhões de smartphones no Brasil. Desses 60 milhões de smartphones, a gente consegue também ter a capacidade de anunciar para eles através de, enfim, mídia nos próprios apps. E aí, essa campanha da Pizza Hut, basicamente, a gente usou a localização para identificar pessoas que estavam próximas das lojas, nos horários de almoço e jantar, que haviam passado recentemente por alguma loja semelhante, ou a própria Pizza Hut. E aí, nessa campanha, como a gente impactou esse público, a gente conseguiu também saber se, depois de serem impactados, eles foram até a Pizza Hut. Durante um mês, a gente levou mais de 25 mil pessoas para dentro das lojas e a gente conseguiu aumentar o faturamento da companhia em mais de 21%. Então, assim, foi um resultado fenomenal para a marca. E, por conta disso, enfim, tanto a Pizza Hut como várias outras marcas têm nos procurado para gerar fluxo em loja física. Legal. É muito bacana e acho que isso mostra o potencial do marketing, da geolocalização, de uma forma integrada. A pergunta agora seria, isso é só para grandes empresas ou pequenas empresas também podem se beneficiar dessa tecnologia? Hoje, a gente está utilizando, a ferramenta está disponibilizando para grandes e médias empresas. Então, o que a gente está fazendo com o produto é evoluindo ele para chegar num ponto em que o cliente consiga diretamente acessar e rodar uma campanha. Então, por enquanto, o modelo de contratação é que um anunciante nos contrata e a gente tem uma equipe que vai gerenciar a campanha por ele. Por conta disso, a gente tem que ter um mínimo para poder pagar os custos da equipe. Nessa versão que a gente vai lançar em que o anunciante entra diretamente, aí não vai ter mais um valor mínimo porque não vai ter mais uma equipe para operar. Então, o anunciante vai fazer isso diretamente e aí qualquer empresa vai conseguir acessar. Muito legal. Acho que aí é um case muito bacana de a gente poder estar compartilhando de um Brasil que dá certo, né gente? Porque é uma empresa que nasceu dentro do ambiente acadêmico, com execução lá em Recife, conseguiu ser líder aí no mercado. E acho que para a gente terminar, André, quais são os próximos passos? Quer dizer, qual é o plano de futuro aí que vocês têm para a Inloco Media? Bom, são duas coisas. Primeiro, a nossa expansão internacional. Então, a gente já está na América Latina inteira, em todos os mercados. E a gente está expandindo agora para os Estados Unidos. Então, uma coisa que é bastante curiosa é que lá nos Estados Unidos ainda não existe nenhuma tecnologia como a nossa, o que é um caso raro de acontecer. E, por conta disso, a gente não pode perder a oportunidade. Então, a gente vai entrar lá com muita força nos próximos meses. E a segunda coisa é a gente usar essa tecnologia não só para mídia no mobile, mas usar essa tecnologia também para modernizar as mídias offline. Então, a gente começou já fazendo parcerias com vários veículos de mídia out of home. Então, a gente já tem a Clear Channel e tem mais alguns para chegar. E, com isso, a gente está conseguindo trazer uma qualificação maior para a mídia, porque a gente agora consegue entender o perfil do público que passa na frente de um outdoor, por exemplo. Como também a gente está conseguindo estender essa mídia. Então, um anunciante que compra uma campanha em outdoor ou num painel de ônibus, ele agora consegue replicar essa mídia também no celular. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa passou por lá e aí a gente consegue continuar impactando esse consumidor. Então, a gente quer fazer isso. É o movimento de modernizar as indústrias que há tanto tempo vem sofrendo de todos os lados, porque o digital tem evoluído em uma velocidade muito grande e esses players têm ficado bastante estagnados. Então, a gente quer agora trazer tecnologia para todos eles. Muito legal. Que tenha muito sucesso aí, porque realmente é um caso muito bacana de uma startup brasileira que começa a ganhar um mundo. Obrigado aí, André, por sua contribuição. Prazer. Daqui a pouco a gente tem mais um papo aqui na TV Digitalks. Valeu. Obrigado. Obrigado.